Porque eu gosto de ficar na minha, porque é um rumo à confusão, eu gosto de mim à confusão. É gostoso, se entretem na vida, né? Eu saio de casa e falo, vou rumo à confusão. Mas é gostoso, né? Que graça que tem você sair de casa, ficar na praça, sentado assim. Aí, aí, aí você vê uma veia passando e fala, vou dar uma pedrada nessa veia. Não pedra que machuca, só pra dar na saia, só pra fazer o vento. Ela tem um coquinho desses coquinhos de praça. Aí, velho, vou arrumar a confusão. Tá olhando, tá olhando, tá olhando. Esparce, esparce. Daí, dá na perna dela e ela, ah, quem que foi o Lazareno? Aí, você abre mais confusão, você fala, foi o pentista ali, ó. Confusão tem que se estender, tem que virar uma bola de neve. E você tira o corpo fora. Os, 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 os inocentes pagam pelos pecadores, né? Você sabe que daí, o que acontece? Ó, o Beronha. Beronha aqui, ó. Já, vamos arrumar uma confusão, tá com uma pedrada na Beronha, né? Sabe o quê? Eu, em balada, parei. Porque a minha avó sempre falou assim, a minha avó é daquela velha que fala, viu? Quando tá chovendo, cubra o espelho da tua casa, que puxa raio. Eu fico imaginando no céu, dois raios conversando. Um raio triste aqui, ó. Aí chega um raio feliz, daí um raio triste, o que aconteceu? Ah, eu ia cair naquela casa ali, ó. Mas daí a velha cobriu o espelho com uma toalha, Lazareno. Como é que você trabalha desse jeito aqui? Só virei um relâmpago no céu agora. Porque as velhas têm uma mania de falar, viu? Não tome café no sol que entorta a boca. Quem é que toma café no sol e por quê? Não faz sentido, né, Bia? A mãe fala, viu? Vamos tomar café na sombra. Eu falo, não. Eu vou tomar no sol. Não vem na sombra, não. Eu vou quebrar os paradigmas. Aí volta. Ó, mãe, a cagada que eu fiz aqui, vai, a boca da tarde aqui, ó. Munga na vida! Não tem que ter um lugar pra morar de tomar uma aqui. Olha, olha, eu tô uma ciente de tomar um pelotaço ali, mas daquele, tá. Daquele que é só pra atorbar, sabe? Não é pra fazer bem, é pra fazer mal mesmo. Porque a gente bebe pra fazer mal. Porque que se bebe e faz mal, pois é isso mesmo. Mas, Zé, se fosse pra fazer bem, eu tô uma baiassa infantil. Fazer a cagarecha com o Paulo Tenente, igual com o Mado lá. Fazer a cagarecha. Falanche. Mara Chua.